Viva Cultura FEPAC 2020 Nasceu no Rio de Janeiro, dia de Santo Guerreiro, daquele tempo que passou. Foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e foi engenho, e na roda dos boêmios sua flauta era rainha. E em samba, choro, serenata, como era doce o som de prata, doutor. E a flauta tinha o embaixador desta cidade. Meu Deus do céu, mas que saudade que dá, do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de Malê. De uma falange do rei Nago, filho de Ogum e de São Jorge, no Batuqueje. De Benguelê, de Iaô, rainha xinga é, que sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda. Vovó, vovó, vovó Cambinda. Só quem morre dentro de uma igreja, virou lixá, louvado seja o senhor, meu santo Pixinguinha. Foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e na roda dos boêmios, sua flauta era rainha. E em samba, choro, serenata, como era doce o som de prata, doutor. Que a flauta tinha, o embaixador desta cidade. Meu Deus do céu, mas que saudade que dá, do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de Malê. De um afalanche do rei Nago, filho de Ogum e de São Jorge no Batuqueje. De Benguelê, de Iaô, rainha xinga é, que sua avó era africana. A rezadeira de Aruanda, vovó, vovó, vovó cambinda. Só quem morre dentro de uma igreja, virou lixá, louvado seja o senhor, meu santo Pixinguinha. Ele é de Benguelê, ele é de Iaô, é do Batuqueje, ele é do rei Nago, é sangue de Malê. É santo sim, senhor. Samba de Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. Som de prata. Uma homenagem linda para o nosso mestre Pixinguinha. Samba linda, eu não canso de cantar esse samba, adoro muito esse samba. E é isso aí. E vamos que vamos. Eu preparei um repertório diferente, mas devido a outras apresentações, que eu estava olhando no cronograma, para não trombar as músicas, eu mudei um pouquinho, mas eu acho que vocês vão gostar. Beleza? João Nogueira Saudade já tive demais, já cansei de sofrer Agora só quero alegria, muito amor para viver Já me esqueci dessa pessoa, que jamais gostou de mim Agora que estou numa boa e faço questão que continue assim Não vou me integrar facilmente a qualquer ilusão Porque sei quando dói mergulhar sem pensar nas asas da paixão Vou aprender a ser feliz O meu coração me diz Eu preciso de um tempo pra me refazer e voltar a viver Eu tenho muito amor pra dar Quem me quiser não pode me deixar sozinho nem pegar no pé Tem que me dar muito carinho, dengo e cafuné Eu desta vez quero encontrar minha outra metade É a outra metade Quem me quiser tem que gostar de mim assim do jeito que eu sou E acordar de madrugada pra fazer amor Pra viver comigo um sonho de felicidade Saudade já tive demais Já cansei de sofrer Agora só quero alegria, muito amor pra viver Já me esqueci dessa pessoa, que jamais gostou de mim Agora que estou numa boa e faço questão que continue assim Não vou me integrar facilmente a qualquer ilusão Porque sei quando dói mergulhar sem pensar nas asas da paixão Vou aprender a ser feliz O meu coração me diz Eu preciso de um tempo pra me refazer e voltar a viver Eu tenho muito amor pra dar Mas desta vez vou esperar Não quero mais me machucar Quem me quiser não pode me deixar sozinho nem pegar no pé Tem que me dar muito carinho, dengo e cafuné Eu desta vez quero encontrar minha outra metade Minha outra metade Quem me quiser tem que gostar de mim assim do jeito que eu sou E acordar de madrugada pra fazer amor Pra viver comigo um sonho de felicidade Quem me quiser não pode me deixar sozinho nem pegar no pé Tem que me dar muito carinho, dengo e cafuné Eu desta vez quero encontrar minha outra metade Minha outra metade Quem me quiser tem que gostar de mim assim do jeito que eu sou E acordar de madrugada pra fazer amor Pra viver comigo um sonho de felicidade João Nogueira Quem me quiser Samba lindo né gente Agradecer mais uma vez Já agradeci lá por e-mail Agradecer de novo aqui a Prefeitura de Vauru Esse projeto lindo Ajudando a rapaziada aí do som E vamos que vamos Agradecer de novo aqui a Prefeitura de Vauru Eu faço o samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade E a arte e a pressa ao dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço o samba e amor A noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço o samba e amor Até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarde Será que é tão difícil amanhecer Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço o samba e amor Eu faço o samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã 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 Canção de Chico Buarque de Holanda Samba e Amor Coisa mais linda do mundo, né? Só coisa linda É isso aí Gente, meu nome é Anderson Viana Pra quem não me conhece É... Só me seguir lá no Instagram Viana Anderson Meu trabalho tá lá Eu trabalho com MPB Com Bossa Nova É... Eu sou da... 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 Da vertente do samba Mas eu ouço de tudo Eu gosto de música boa E é isso aí A gente vai aprendendo com todo mundo Me segue lá Ou dá uma moral pra mim lá No Instagram Viana Anderson Cantar mais uma do Chico? Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O desfecho da festa Por favor Deixa em paz meu coração Ele é um pote até aqui De mágoa De mágoa E qualquer desatenção Passando Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Pro desfecho da festa Por favor Deixa em paz meu coração Ele é um pote até aqui De mágoa E qualquer desatenção Passando Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixe em paz Deixe em paz meu coração Ele é um pote até aqui De mágoa Pode ser a gota d'água 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 Chico Buarque de Holanda Gota d'água Coisa linda Espero que vocês estejam gostando do som Tá sendo feito com muito carinho Tô uma equipe maravilhosa aqui comigo Só agradecer vocês aí também Muito obrigado e vamos que vamos O som não pode parar né gente Vou cantar mais um samba aqui que eu gosto muito Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudades da Aurora Eu quero morrer Eu quero morrer numa batucada de bamba Da cadência bonita da cadência bonita do samba Sei que vou morrer Sei que vou morrer Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer Numa batucada de bamba Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer Sei que vou morrer Na cadência bonita do samba Na cadência bonita do samba Quero morrer Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer Numa batucada de bamba Quero morrer Na cadência bonita do samba Coisa linda, bom demais Ataúfo Alves, né, grande mestre E tem bastante coisa ainda, hein, gente Cantar um samba aqui do Zé Luiz Zé Luiz, pra quem não conhece, é um compositor carioca O compõe tem muita coisa boa O samba é gravado pelo Fundo de Quintal E por tantos artistas aí, velho Minha arte de amar Quem ama Não tem que procurar saber A razão porque ama A chama Só tem que arder e nada mais A ave no espaço infinito Se pergunta o que é voar Tem um azul mais bonito Se pergunta o que é a paz As flores Jamais vão procurar Saber de onde vêm seus olores As cores Só quero é mesmo, é deslumbrar Como uma ave que voa Pelo prazer de voar Pelo prazer de voar É assim que eu exerço a arte De te amar Sem procurar entender Sem buscar explicação Sigo somente os caminhos do meu coração Mas quem ama Quem ama Não tem que procurar saber A razão porque ama A chama Só tem que arder e nada mais A ave no espaço infinito Se pergunta o que é voar Nem um azul mais bonito Se pergunta o que é a paz As flores Jamais vão procurar Saber de onde vêm seus olores As cores Só quero é mesmo, é deslumbrar Como uma ave que voa Pelo prazer de voar É assim que eu exerço a arte de te amar Sem procurar entender Sem buscar explicação Sigo somente os caminhos do meu coração Mas quem ama Quem ama Quem ama A chama Quem ama A chama Quem ama Samba Samba lindo Minha arte de amar É isso aí Gente, lembrando mais uma vez Pra vocês me seguirem lá no Instagram É Viana Anderson Dá uma moral lá pra mim Curte meu trabalho lá Tem bastante vídeo Bastante fotos E assim a gente vai Fazendo aquela interação bacana Beleza? Tchau 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 A mangueira não morreu Nem morrerá Isso não acontecerá Tem seu nome na história Mangueira 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 Tu és um cenário Coberto de glória Mangueira Teu cenário É uma beleza Que a natureza Criou Seus morros Com seus barracões de zinco Quando amanhecer Quando amanhece Que esplendor Todo mundo te conhece Ao longe Pelo som dos seus tamborins E do rufado Seu tambor Chegou A mangueira Chegou 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 A mangueira Chegou Mangueira Teu passado De glória Está gravado Está gravado Na história É verde e rosa A cor da sua mangueira Pra mostrar essa gente Que o samba é lá em mangueira Chegou Chegou A mangueira Chegou 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 A mangueira Chegou Mangueira Teu cenário É uma beleza Que a natureza Criou Chegou Seus morros Com seus barracões De zinco Quando amanhece Que esplendor Todo mundo Te conhece Ao longe Pelo som dos seus tamborins E do rufado Seu tambor Chegou A mangueira Chegou 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 A mangueira Chegou Chegou A mangueira Mangueira Teu passado De glória Está gravado na história É verde e rosa a cor da sua mangueira Pra mostrar a essa gente Que o samba é lá em mangueira Chegou A mangueira chegou Chegou A mangueira chegou A mangueira chegou A mangueira chegou Coisa linda É isso aí gente, tudo que é bom dura pouco A gente vai fazendo as saideiras Muito obrigado mais uma vez A equipe toda aí Pessoal de casa Meu nome é Anderson Viana Meu Instagram é Viana Anderson Só seguir lá E dar uma moral, beleza? Vamos lá então de mais música Pra encerrar Vou cantar duas, pode ser? Um samba do Moacir Luz Moisés Max Meu canto é pra valer Samba lindo também De dentro da luz Esses olhos E tantos cabelos grisalhos Canto uma gremiação Escola abordada de zelos De dores e amores e apelos Um surdo de marcação Viu bem Se fosse algum feixe no céu Se fosse algum feixe no céu Se fosse algum feixe no mar Seriam as mãos de Deus Me deixa pegar nessa mão Me deixa tocar violão Mais um entre os sambas Mais um entre os sambas meus De dentro da luz Esses olhos E tantos cabelos grisalhos Canto uma gremiação Escola abordada de zelos De dores e amores e apelos Que um surdo de marcação Viu bem Se fosse algum feixe no céu Se fosse algum feixe no mar Seriam as mãos de Deus Me deixa pegar nessa mão Me deixa tocar violão Mais um entre os sambas meus Se eu vou de primeira Numa segunda-feira Entre calamboleiras Canto E quanto mais canto mais eu Me lembro que a gente aprendeu Hoje eu canto pra viver Cantando na hora do adeus E canto pros amigos meus Saravá Meu canto é pra valer Saravá Saravá Meu canto é pra valer Saravá Saravá Meu canto é pra valer Samba de Moacilus e Moisés Marques Obrigado gente Vamos fazer a saideira aqui Salve Candeia Até uma próxima Sentado em trono de rei Ou aqui nessa cadeira Eu já disse e já falei Seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei Meu violão De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Com o sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa Eu sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor Eu canto De qualquer maneira, meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor Eu canto De qualquer maneira, meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor Eu canto De qualquer maneira, meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou Sambar Obrigado, gente! Valeu!